Provérbios 9, título O Banquete da Sabedoria A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, diz, Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado, deixai-os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento, o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha, não repreendas o escarnecedor para que tenão a borreça, repreende o sábio e amartear, dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio, ensina ao justo, ele crescerá entendimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a ciência do santo a prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão, se fores sábio para ti, sábio será, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás, a mulher louca e alvoroçadora, é simples e não sabe a coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho, quem é simples volte-se por aqui e aos faltos de entendimento diz, as águas roubadas são doces e o pão comido as ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, se você quer seguir a leitura comigo, clica no sininho, se inscreve no canal, Deus seja louvado!